Hora de Corban, marcenaria aqui no Feminíssima e quando a gente fala em Corban não tem como não falar em rapidez isso aí já é uma marca registrada de vocês e eu sei que tem cliente que nem acredita que é tão rápido sim, Carmen, é como nós estávamos falando tem clientes às vezes que nós fechamos o projeto e a gente vê que ele está meio ansioso às vezes dá até uma insegurança a gente pensa, ai o cliente aí depois quando tu conclui o trabalho que ele fala ai Rosane, eu estava inseguro porque foi tudo tão rápido o projeto veio rápido, a entrega é rápida a instalação é rápida não, e eu acho que isso que é a grande magia do sucesso da Corban hoje porque a gente sabe que tudo é um ano para entregar e as mulheres querem tudo para ontem tudo para ontem, pelo menos eu sou assim a gente já fica louca para ver mas os homens também dá assim e a Rô foi muito espertinha quando ela botou a Corban porque ela procurou fazer tudo aquilo que a gente quer que é um preço bom, rapidez às vezes só um truque naquele móvel que já está mais velho mas que tu não quer te desfazer muitas vezes fazendo o móvel novo do zero mas sempre com muita rapidez tanto na confecção do móvel quanto na colocação e na entrega sim, a gente faz assim porque na verdade existe um ditado que diz que tempo é dinheiro realmente é então a gente já leva tudo assim meio que pré-pronto tudo que é possível porque qual é o objetivo? é ficar o menor tempo possível dentro da casa do cliente e isso é maravilhoso porque as pessoas, a maioria trabalha não é, Rô? não podem ficar tanto tempo em casa acompanhando uma instalação é verdade então por isso que a gente já vai, já acompanha as vezes os clientes falam mas tu vem mesmo? vou, eu vou mesmo eu entro lá e falo às vezes até é engraçado ela vai pessoalmente o cliente fala assim ai, Rosana, vamos ficar ali na sala vamos sentar não, deixa um banquinho aqui que eu tenho que ficar o outro instalação não, ela chegou aqui pra gravação a gente grava as matérias a terça o programa vai ao ar no domingo mas a Rô chegou de uma montagem sim, hoje eu vou tirar então ela disse assim eu tô vestida de cor, porque eu vim direto da montagem e tu me dissesse que vocês montaram conseguiram montar uma cozinha inteira isso, a gente montou acho que em 6 horas em 6 horas, não é? quando as vezes tu fica 3 dias com a empresa dentro de casa a gente me disse que estavam há 6 meses montando uma cozinha dele não, ninguém merece que levava uma parte e depois levava tu acha que não existe mas existe existe, existe e ainda montaram errado a gente teve que ir lá desinstalar e instalar tudo de novo porque tava tudo fora de flubo, né? é, a vantagem assim, ó, gente é que a rua, ela vai junto direto não é a questão de só o montador e daí se tu quer pedir uma coisa extra ou se tu quer reclamar de alguma coisa tu tem que falar com um, com o outro até chegar na pessoa certa ali é tudo com a rua resolve tudo na hora tudo rápido e fora assim, ó que a rua é uma pessoa honestíssima honestíssima a gente enche a boca pra dizer isso porque eu conheço a rua há muitos anos a rua também é muito amiga do Giovanni que todo mundo conhece da Divino Design do programa Divino Design também eu conheci ela através dele então é uma pessoa assim que a gente assina embaixo e abraça com muito carinho porque ela faz um trabalho maravilhoso obrigada, Karine tu sabe que é verdade e as suas clientes, né, Karine, são minhas telespectadoras são maravilhosas não, é cliente, telespectadoras é, elas são maravilhosas gente, elas são femininas assim, ó eu tenho telespectadoras muito boas elas são muito carinosas conosco são, e conosco através de ti, né? ah, é isso aí, Rô mas tu merece, viu? tá bom gente, semana que vem tem mais corba mas se você tem aquela lavanderia aquela cozinha o dormitório o home um home office enfim casa inteira entrega nas mãos da rua que ela dá um jeito e rápido então ela dá um jeito que ela dá um jeito